Fica só aqui, fica só aqui esta nota de rodapé, nem vou falar mais disso. Olha o Ida, tentava surpreender aqui subindo na window, mas DVN extremamente preparado, consegue fazer ali aquilo, deixa uma nade, obviamente, sabendo ali do boost, Chelsea fica ali já a 76 de HP, ainda assim com grandes possibilidades de jogar o Raul, bem jogado pelo Jay, mas é que não, mas é que... Ui, que beijo, que beijo que vai fazendo o Jay a destruir completamente o alongside do A, a defesa da FTW não soube lidar com um jogador apenas.